Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você brincou comigo, bagunçou minha vida Esse sofrimento não tem explicação Já fiz de quase tudo, tentando te esquecer Vendo a hora morrer, não posso me acabar na mão Seu sangue é de barata, a boca é de vampiro Um dia eu lhe tiro de vez o meu coração Aí já não lhe quero, amor, me dê ouvidos Por favor, me perdoa, tô morrendo Me dá uma explicação, mulher Por favor, vá Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Ô mulher complicada!